Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Apoia a gente, não apoia-se. E assiste aí. Ô, eu tenho um negócio pra contar. Ah, é verdade, é verdade. Pô, o meu Nike nem lembrou. Caralho, é que, pô, eu tô chapado. Qual que é? Conta aí, quero saber. Você quer saber mesmo? Tá caralho. Puta que pariu. Eu espero que seja maneiro, cara. Não, é e não é. Depende do ponto de vista. Tá. Né? Eu tô... Você perguntou do Will quando eu cheguei, né, mano? Will tá trampando lá no 2, eu também tô até o final desse mês. É. E eu tô preparando um vídeo falando que, mano... Valeu. É, mano? Caralho. Essa brisa que eu tô, tá ligado? Entendi. Quando tu vai fazer carreira solo. Ah, né? Acho que é isso e não é isso, mano. Eu vou partir pra outras brisas, outros projetos, mano. Não necessariamente ele é lecionado com o Maconha. Não, necessariamente. Eu vou entrar pra um... Pra uma parte de... Mais musical, assim. Ah, interessante. Maneiro. Mas eu não vou cantar, não. Vou só entrar ali na parte de produtos também. Ajudar na parte de art também. Mas tu já trabalhou com isso? Mano, de trabalhar assim pra valer, não. Mas eu vou oferecer coisas, tipo, nas quais eu trampo, né? Tipo, sei lá. Estratégia, planejamento, criação do bagulho. E aí... Vamos ver no que vai dar aí. Tu tá num 12... Tava... Quer dizer, tu tá ainda, né? Num 12 há quanto tempo? Desde 2013 ou 12, mano. Já tá mó tempão. Mó tempão, cê é louco. Vixe. Pô, mas tu tava lá no começo, não tava? Tava. E como é que ela saía assim, cara? Ah, é suave, mano. Eu troquei ideia com os caras e... Mano, chegamos num acordo. É isso, ó. Eu vou sair, senão eu tô... Senão eu vou pirar, tá ligado? Tipo... A brisa é tipo assim. Eu vou lançar um vídeo aí quinta-feira. Quem quiser acompanhar o que tava se passando na minha cabeça, assiste esse vídeo que você vai entender. Hoje eu vim pra falar que eu saí. Mas é tipo... É uma brisa meio de propósito mesmo, sacou, mano? Quero mudar a linha do meu trampo. Entendi pra caralho. Pra onde eu tô indo. Eu entendi pra caralho. O flow é isso pra mim, na verdade. Eu entendo pra ele também, né? Por isso vocês estão conectados, mano. Uma hora acaba também, tá ligado? Espero que não tão cedo, né, cara? Sim, sim. Espero que não tão cedo. Porque o planejamento do flow é... Estamos falando de décadas. Décadas. Aí, quem será o próximo monarque? Pois é. Pois é, cara. Já pra eu pensar nisso, o que a gente vai fazer quando a gente não tiver... Quero dizer, o que vai acontecer com o flow quando a gente não quiser mais fazer o flow? Cara, eu imagino que vão ter muitos outros programas no mesmo formato. e um deles vai herdar a coroa, na minha visão. Caralho, tu viu? Herdar a coroa significa o quê? A gente é o rei no mundo. Tá ligado? Desse gênero no Brasil, sim. Não tem... A gente trouxe isso pra cá, né? Verdade, verdade. Isso merece uma dose de dromel, hein? É, eu também acho. Vou pegar um copo pra tu ali. Então bora. Nossa, é isso que a gente vai fazer mesmo? Por que não? Não, então bora. Como é que era o papo do Oreia, mano? Ele tava cantando a música do Idromel. É, o seu cu vai pro céu. Idromel, Idromel. Bebeu, seu cu vai pro céu. Oreia, porra. Salve aí, porra de Oreia. É um monarque que não consegue falar Oreia. Oreia. Ele só consegue falar Oreia. Oreia, 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 Oreia. Eu vou começar... Oreia. Sabe o que eu vou começar a fazer? Oreia, eu vou começar a... Quando a gente for falar de quem é o convidado, eu vou começar a falar pro monarque... Vou começar a falar que se mandar escrito, ele vai ler errado. É 100%. Tipo, ele lê a entonação errada do bagulho? Me foda-se. Não, às vezes ele lê errado mesmo. Tipo, lê errado. Fala meu nome aí então, monarque. Me Too. Mas é porque ele não leu ainda. Foi quase errado, foi quase errado. Foi quase errado. Me Too. Quase que saiu Milton. Me Too. Me Too. Me Too. Me Too. Cadê? Ah, pega ali o... Aqui o hidromelão. Ah, esse tá aberto. Eu quero um novinho, eu sou fresco. Eu vou tentar pegar esse daqui. É que, porra, esse aqui é mó difícil, cara. Ó, esse é o suave? Normal? Esse é o suave. Porque o especial não é bom, Felipe Miki. Tu não curte? Eu não, pessoalmente... O que será que tem diferente no hidromel que é Special Reserve? Ah, não sei. Pra mim tem gosto de chulé. Deve que não ser. Boa propaganda. Agora que eu vou tomar mesmo. Não, esse é bonzão. É mesmo? Bom pra caralho. Você não vai conseguir parar de tomar. De qual cidade paradisíaca? O Special Reserve eu não gostei. Eu não gostei, sinceramente. O que é que tu falou aí? De qual cidade paradisia que ele vem? Ah, vem daqui... Ele vem de... É de São Paulo. É de São Paulo, do interior. Estado de São Paulo. Mojiguassu. Salve pro Mojiguassu. Salve, Mojiguassu. Salve, Mojiguassu. Tamo junto pra todo mundo aí que tá em Mojiguassu. Vocês estão produzindo um hidromel pica aí, ó. Com o nosso amigo Felipe. Fortaleça a indústria nacional do Iguaçu. Da Mojiguassu. Não, do Mojiguassu. Mojiguassu é... Tu sabia que lá no Paraguai os caras falam Guarani? O que Guaçu significa? Não, Açu, em Tupi Guarani, significa grandão. E Guaçu? Guaçu deve ser alguma coisa... Deve ser parte de... Não sei, cara. Porque tem vários Guaçu, né? É, tem. Quais, quais? Mojiguassu. Foz do Iguaçu. América do Sul. Corrisadas dos Noé, ela... Caralho, Jean, é real esse bagulho que tu falou. Que é? Que eu fico com um cooldownzinho. Precisa, né? Eu não consegui, mano. Caralho, Jean. A gente tem que ter um Pokédex do Flow. Tá. Como seria isso? É, como seria a descrição do Igor? Ah, cara, eu não sei. Eu não sei o que faz Pokédex. Ele é fofo, com certeza. Voz sensual. Barbinha erótica. É, uma barba de respeito. Ex-careca. Ex-careca, moleque. Ex-careca. Lembra que vagabundo falava assim, ó, não existe ex-careca. Claro que existe, caralho. Aqui. Verdade. Sou ex-careca, irmão. Eu vou ser ex-12. Nada, seu irmão. Vou continuar. Como que tá sendo pra você, cara, essa parada? Doloroso, mano. Tá sendo doloroso? É, o vídeo vai ser tipo um parto, assim. Vai sair de mim. Ai, tchau. Obrigado, gente. Tu ainda não gravou? Já gravei, mas ainda preciso botar coisa nele, assim. É meio... É uma carta. Testemunhal demais, né? Sei lá, mano. Acho que é uma carta. É uma carta. É uma carta aberta. Uma carta, na verdade. Uma carta. Mas o clima da parada que tu fez aí tá meio deprê. Como é que é? Tu tá numa vibe maneira. Ah, mano. Acho que tem um pouco de tudo. É? É, porque assim, se você ajudou a construir um bagulho que é foda pra caralho, que inclusive tu é um dos pais dele, não é isso? E tu tá saindo pra correr atrás de um bagulho que tu, sei lá. Só porque... Não é nem que... Não é nem... É que eu entendo isso. Que é assim, caralho. Não é mais isso que eu tô com tesão de fazer. Não é... É essa a vibe que tu tá sentindo? É essa, mano. É essa. É tipo... Não ficou bolado com ninguém nem nada? Mano, acho que bolado com alguém a gente sempre tá. Tá ligado? Inclusive com nós mesmos. Ah, pronto. Acho que inclusive com nós mesmos, assim, sacou? Às vezes você demora pra descobrir que é você o problema do bagulho. O problema é que você tá arrumando é você. Verdade. E aí você precisa se afastar do bagulho e falar, nossa, é isso, mano. Eu tô fudendo vocês, eu tô me fudendo. Interessante. Às vezes é pra uma parada de não perceber o que eu tava sentindo. Cara, tu botou o hidromel pra tu, mas tu não botou o hidromel pra ele. Caralho, cara. No total. Sirvam aí, por favor. Por favor. Tá ponta a boca. Ô, você é louco? Não, não, não. Ô, monarca, você é louco, tio. É gostoso, cara. É guaraná isso aqui, cara? É bonzão, prova. Você tá terminando com um casamento aí, cara, de anos, mano. Tem que celebrar, né? É. Celebrar aí, né, cara? Tá livre? Tô em todas as drogas ao mesmo tempo aqui, ó. Cara... Ô, dizem que misturar hidromel com cerveja é da boa mesmo. Quem diz é o próprio Felipe. É bom, então... Então, boa. Vamos testar hoje. Hoje nós vamos testar. Mas aí você criou essa carta e esse... Você tomou essa decisão nesse momento sóbrio da tua vida? Acho que sim, mano. Acho que ali eu... Não, acho que ali começou uma mudança em mim, tá ligado? Tipo, que me fez olhar pra um outro lado. Falar, mano, não tô querendo ir pra cá. Sempre quis ir pra cá, agora não quero mais ir pra cá, quero ir pra lá. Foi uma brisa assim, mano. Tipo, não consigo. O que que é ir pra lá? É tipo, fazer outra coisa, imagina. Não, eu sei, cara. É que são várias coisas, tá ligado? Não é só, tipo... Com o que eu estou trampando. É tipo... O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Pra quem? Por qual motivo? Razão? Qual o propósito disso, tá ligado? Acho que é essa brisa, mano. Entendi. Entendo, é uma brisa de transformação, tipo, em várias áreas da minha vida, assim. Tipo, terminei relação... Ah, é? De cinco anos, terminei a outra, a relação com o trampo, que eram dois. Caralho, eu pensei que você terminei a relação com uma, terminei a relação com a outra. Não, é essa brisa de, tipo, encerrar vários ciclos, mano. Eu mantive as outras, né? E é uma brisa de encerrar os ciclos, mano, tá ligado? Tipo, de se auto-causar uma transformação, assim. Meio forçador, né? É, na base do atrito, na base de... Entendi, do desconforto. Do desconforto, mano. Sair da zona tranquila e se fuder no mundo. É. Tchau. 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 Tchau.